Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um fogão que nós compramos pra nossa área de lazer, né? A nossa casa que a gente tem, que tem... que ali é uma áreazinha de lazer que a gente tem e a gente precisava de um fogão lá, só que eu não queria gastar muito. Então eu comprei um fogão mais em conta, um precinho legal, depois eu falo pra vocês quanto que eu paguei, e de uma marca que eu nunca tinha comprado fogão dessa marca. Fiquei meio preocupada, mas comprei e gostei bastante desse fogão. Eu vou mostrar pra vocês, ele é super legal, ele dá assim tranquilo pra duas, três pessoas e quando vai muita gente lá em casa e a gente faz comida nele pra todo mundo e ele funciona super bem pra todo mundo lá. Então pessoal, esse fogão ele fica aqui na nossa área de lazer. Ele serve super pra gente, dá pra gente usar tranquilamente, ele não tem uma chama muito forte. Eu deixo esse guardanapo aqui em cima porque aqui é aberto, olha, então acaba sujando, né? Então eu sempre deixo um guardanapo em cima, quando a gente vem eu tiro e a gente utiliza ele. Então, ele é muito bom, ele tá até meio sujinho, viu? Olha, porque tá empoeirado. Ele é bom, né? Eu só, um pontinho negativo que eu achei aqui, que ele, deixa eu ligar o gás, que o gás fica aqui dentro, peraí. Olha, um pontinho negativo é que a chama é um pouco baixa. É que esse, essa é a boca grande. Deixa eu pegar aqui uma boquinha menor pra mostrar pra vocês, tá vendo? Não é uma chama baixa, é uma chama boa, mas pra mim que o meu fogão tem uma chama bem fortuna, eu estranho um pouquinho. Mas cozinha super bem também, funciona super bem. Deixa eu ligar tudo pra mostrar pra vocês. aqui. Olha só, eu comprei ele nas lojas americanas, onde o preço tava melhor, né? Ele é da Atlas. Nunca tinha comprado nenhum fogão da Atlas. Gostei bastante. Deixa eu desligar aqui pra mostrar pra vocês. Os botõezinhos, olha, são assim, muito bonitinho. Tira pra gente limpar, super fácil de limpar. Tá? Aqui as trempes, deixa eu ver se não tá quente. Olha, são assim, e são fininhas, sabe? Facinho de limpar. Tem umas trempes que elas são de, tipo um ferro fundido, sabe? É horrível de limpar aquelas trempes. Essa daqui, ó, é tipo vernizadinha. Então é fácil de limpar. Um ponto positivo, gostei bastante disso. suco. Ele é com quatro bocas. E pra duas pessoas, ele serve muito bem. Ele tá todo embaçadinho, gente. Ele tá aqui, fazia tempo que a gente não vinha aqui. Faz mais ou menos uma semana e pouquinho que a gente não veio pra cá. Então tá sujinho, olha. Tá sujinho, é... porque tá empoeirado e a outra vez que a gente usou, só passamos um paninho de leve, então tá meio engorduradinho, sabe? Mas eu faço a limpeza, viu? Eu passo uma esponjinha com detergente de coco, depois passo um pano seco e depois passo um pano seco com álcool. E fica maravilhoso. É que aqui só foi dado uma limpadinha de leve e ficou assim. Aqui no forninho dele, ó, ele é super simples, né? O forno é bem simplesinho, mas assa bem. Já sei várias coisas aqui e gostei bastante. Tem uma... ele, por ser um forno pequenininho, né? Então assa super rapidinho. Só tem uma, olha, uma... uma gradezinha. É... não tem duas. Mas ela pode ser trocada, olha. Pode pôr ela... deixa eu ver se dá pra trocar mesmo, porque eu não tô falando bobagem. Não dá pra trocar, não. Que eu ia falar pra vocês que dava pra pôr aqui mais pra cima. Não dá, não, gente. Então não sai... não sai sim. Ó. Vamos ver se a gente consegue passar ela pra cima. Pronto, gente. Eu peguei o jeitinho. Dá sim. Dá pra mudar a gradinha pra cima. A gente faz assim, ó. Chega nessa parte, a gente abaixa. É só jeitinho mesmo, ó. Então dá pra pôr sim pra trocar a gradinha. É bem legal. Ele é todo pretinho aqui dentro. Tá empoeirado aqui também, gente, porque faz tempinho que eu não uso. Eu já, né? Aqui a gente não fica direção. Quando a gente vem, aí que a gente vai utilizar, a gente dá uma limpadinha, porque aqui é tudo aberto. Então é um poeira mesmo. Fiquei empoeiradinho. Mas olha, ele é todo pretinho. Olha, ele não é autolimpante, né? É um fogãozinho bem simples, mas eu achei um fogão muito bom, gente. Maravilhoso. Ele atende poucas pessoas, né? Mas ele é muito bonitinho. Eu achei ele assim, um fogãozinho muito bonitinho, sabe? E todo pretinho. Aqui do lado, ele não é igual aqueles fogão, assim, que tem outra cor do lado, sabe? Ele não é. Ele é da mesma cor, né? Pretinho também. Eu comprei um fogão que ele era de uma cor na frente e de outra cor do lado. Eu acho que fica tão feio. E esse não. Ele é todo pretinho. Os pezinhos dele é bem altinho, olha. Os pés mais altos. E aqui do lado, né? Também pretinho, mesma cor. Tá? E aqui ele coube muito bem e ficou muito bonitinho. O que que eu achei de dois pontinhos negativos, que não são assim, ah, que coisa horrível, né? Mas assim, são dois pontinhos negativos que eu não gostei muito. Que ele tem a chama um pouco pequena pra mim, né? Um pouco baixa pra mim, né? Porque o meu fogão é mais potente, o outro que eu tenho em casa. E ele é um pouco baixo. Tá vendo aonde fica a pia aqui? Ele é um pouco baixo. Ele teria que ser um pouquinho maior. E ele é baixinho pra pessoa que é muito alta, eu não sou muito alta. Eu sou um pouco alta. Eu não sou baixinha, mas também não sou alta. Pra mim, fica até bacana, mas já tá baixo, né? Pra uma pessoa bem alta, vai sofrer um pouquinho com esse fogão. Só se tirar os pés dele, né? E a pessoa fizer ali na pia, uma bancadinha de cimento, botar ele em cima. Aí sim, aí fica super bem. Mas com os pezinhos que vêm dele, eu acho que ele é um pouquinho é um pouquinho baixo, né? Até ali a tomada, tá vendo? Fica até aparente. Era pra ele ficar um pouco mais alto aqui, pra não aparecer tomada ali. Mas dá pra resolver fazendo isso que eu falei pra vocês. Até mesmo tem algumas casas que já tem a bancadinha ali, né? Coloca em cima. Uma pessoa mesmo faz uma bancadinha e aí dá pra ele ficar numa altura legal. Mas ele é bem bonitinho, gente, olha. Bem bacana. Gostei demais. Ele aqui, o gás fica ali do lado de lá, olha. Aqui, pra gente, ele super que, sabe, que surpreendeu. Gostei muito. Eu tinha um pouco de medo de comprar essa marca, mas gostei, gente. Não é ruim, não. É uma marca excelente. Pessoal, gostaram? Então, esse fogão eu paguei R$580. Comprei ele já vai fazer uns seis meses. A gente comprou lá pra casa. Então, ele hoje, em 2023, no mês agora de setembro, eu dei uma pesquisada e ele tá na faixa de R$750, R$700 e pouco. Não é tão... Deu uma subidinha boa, né? Aumentadinha boa aí no preço. Mas eu gostei bastante. Quando vai mais gente lá em casa, a gente acaba usando ele. E ele funciona super. O forno dele é excelente. Eu só achei o fogo um pouquinho, assim, a chama um pouquinho, né? Mais lenta, mais cozinha. Perfeito. Gostei demais. Fácil de limpar. Pretinho, né? Ficou super bonitinho lá no cantinho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.